Olá meus caros alunos e alunas da Academia AcelerExport.com, Academia de Negócios Internacionais. Nós estamos essa semana finalizando nossa primeira turma desse curso aí, Master Trader Internacional. Eu queria mandar um abraço a cada um de vocês, agradecer e convidar para as próximas turmas, todos os seguidores e seguidoras do nosso canal AcelerExport.com. Para concluir com chave de ouro nesse primeiro curso, nós vamos ter o professor Nicola Minervini, professor italiano, que lá da Itália vai dar uma palestra sobre negociação internacional, vai ser o ponto alto do fechamento. Você também pode participar, se inscreva, manda um e-mail para contato arroba acelerExport.com e você pode participar da nossa próxima turma com formações muito interessantes, com aulas ao vivo, tá bom? Manda um abraço e nos encontramos nas próximas turmas. Sucesso a todos!